É uma jovem Deixei a ouvir o fardo Ao colo de minha mãe E a ama que me riou Cantava o fardo também Com uma sede de eternidade A puxar a própria destino Minha mãe com isto visto Quis me tirar da cidade Mas porém já era tarde Está um pofai a consumar Fui num coeta encarnado Que me cobriram doíros Fui numa espera de coir E cantar o fardo Bora! Fui num coeta encarnado Fui num coeta encarnado Fui num coeta encarnado E bebeu-se o bom rio Gimia o triste peninho Nos seus sons de Pernambuá Estava-me um coeta encarnado Quando a luta se travou Não vai até o cantor Cantou mais uma cantiga Que era a linda rapariga A ama que me riou Fui num coeta encarnado Segura! Mais uma voltinha, mais uma corrida Eu nasci ao ver o faro Esta tarde Estava-me a consumar Foi num coeta encarnado Que me cobriram doíros Foi numa espera de dois Eu vou-te cantar o fardo Ei! 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 Eu vou-te cantar o fardo O meu fardo Nos seus sons de Pernambuá Nos seus sons de Pernambuá Estávamos todos entrados Quando a luta se travou Com o faia Que então cantou Cantou mais uma cantiga Que era a linda rapariga A ama que me riou Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que é modo a ser sefadista Isto está mais provado Todos querem cantar o fado Ficam a perder de vista O galo quer-se conquista Pobre de quem não a tem Todos cantam mal ou bem Até mesmo o fado santo Servendo fado em canto Canta bom fado também Servendo fado em canto Canta bom fado também Canta bom fado também Canta bom fado também